Essa família veio da cidade de Bonito. É que o Lucas, de 10 anos, vai correr a prova de 150 metros. Você espera fazer 150 metros em quanto tempo? Eu acho que 18. 18 segundos? Eu acho que sim. Além de mim, a mamãe dele também ficou espantada com essa pretensão do filho correr 150 metros em 18 segundos. Vamos esperar que sim, né? Vamos ver se é rápido o tanto. Deus queira que sim. É rápido 18 segundos, né? Benjamin tem 6 anos de idade e vai correr 100 metros. Já está sentado aqui no pódio. Vamos ver, hein? Ô, Benjamin, vai conseguir em primeiro? Vou. 100 metros é muito ou é pouco? É pouco. Você queria correr quanto? É uns 600. 600 o quê? Metros ou quilômetros? Quilômetros. Eu também queria correr tudo isso, mas é difícil, viu? Pra mim não é não. Oi? Pra mim não é não. Ah, acredito que sim. Você está bem preparado. O Benjamin veio com o papai e eles são de dourados. Já treino muito mesmo. Treina bastante? Aham, treino em casa. Tá certo, Fabio. De onde vem esse incentivo? Vem do papai? Isso. Comecei na corrida também, né? Há um ano e meio. E aí toda corrida que eu posso, eu trago ele. E agora ele é o mais empolgado que eu. Um dos adversários do Benjamin é o Diogo, também de 6 anos e também de dourados. O menino é direto e reto na resposta. Vai conseguir que colocação? Primeiro. São várias provas para quem tem de 3 a 13 anos de idade. O percurso varia de 50 a 150 metros. A gente acredita muito que o esporte transforma a vida das pessoas e a sementinha está nas crianças, né? Pra não tirar das ruas, pra não envolver, tirar da tela, né? Daquele toda hora no videogame ali. O esporte muda muito. Hora de bater as asas. Então, bora lá, criançada. Na linha de chegada, claro, os pais. E até a primeira dama do estado veio ver este festival de fofuras. Eu que tive a influência do meu pai na corrida, eu acho isso aqui o máximo, porque você desde pequeno vai ganhando aquela cultura, né? E mesmo que você não siga a corrida em si, mas você vai ter sempre o esporte na sua vida. E aí vê elas se preparando ali, super animadas. Até aquecimento eles estavam fazendo. Então eu falo que é um excesso de fofura ali. Eu imagino que eu vim pra assistir essa chegada aqui. A Sara foi uma das vencedoras. Qual que é o segredo pra ganhar a corrida? Treinar! E lembra do Diogo? Olha ele aí, chegando em primeiro lugar, como profetizou. Treinou bastante, né, filho? Eee, que legal, hein? O papai ficava bom essas horas, hein? Eu tive a ideia do meio da corrida de pular a linha. Lógico que é um orgulho comemorar a vitória do filho. E pra quem não chegou na ponta, o orgulho maior dos pais é saber que os filhos estão no caminho certo. Tchau, 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 tchau.